Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 43.100 dólares, Bitcoin que segura na base do triângulo e tem pump. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre esse movimento um pouco inesperado e o que temos para agora, o que esperamos para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu já vou começar aqui no 4 Horas desenhando um padrão gráfico que o Bitcoin acabou formando, um triângulo descendente. Mostrando pontos importantes de resistência que a gente precisa romper nas próximas horas e se forem rompidos, onde vai ser a grande decisão para o Bitcoin retomar a alta ou vir mais queda por aí. Depois a gente vai para uma hora, para 15 minutos, para 5 minutos, para passar aí os pontos importantes em cada um dos tempos gráficos. Hoje, também vamos falar um pouquinho sobre o S&P 500, que deu uma subidinha ontem ajudando o Bitcoin, mas sem dúvidas, o Bitcoin demonstrou muito mais força e hoje o S&P começou a dar uma quedinha aqui. Vamos falar um pouco sobre esse risco que ainda existe e depois vamos para uma análise de sentimento. Análise de sentimento, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa briga que a gente teve ontem com alguns sinais falsos nos indicadores. E também vamos falar das instituições que ganharam essa batalha, que realmente conseguiram acumular, não deixaram o preço cair mais. E a gente vai discutir um pouco sobre como a gente trabalha potenciais acumulações e operações, por exemplo, de venda, de short, de distribuição. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, beleza? Então vamos lá. Então, investidores, antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito, tá? E ativa o sininho também, ativar o sininho é muito importante, já que muitas pessoas estão reclamando que não estão recebendo os vídeos. Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui no 4 Horas relembrando vocês o padrão gráfico que o Bitcoin está, né? A gente estava aqui basicamente num triângulo, né? Que acabou que não foi rompido para baixo, né? Em nenhum momento a gente teve grandes volumes aqui abaixo desse triângulo. E os ursos basicamente perderam o controle aqui do mercado depois desse candle bem forte que a gente deixou aqui entre os 41.500 e quase os 44.000 dólares. Nesse momento a gente continua dentro desse padrão, tá? E a gente precisaria ver esse rompimento da região dos 41.000 dólares, 40.700 ali, para a gente ter uma continuação dessa baixa, né? Então a gente não teve um rompimento confirmado em nenhum momento, né? Isso acabou pesando aí para as instituições conseguirem fazer o preço pumpar. Sem dúvidas, para mim, o grande fator que levou a gente conseguir segurar e ter esse pump foram as grandes ordens que a gente tinha logo abaixo do preço, né? Então era muita instituição aqui e elas conseguiram segurar o Bitcoin acima dessa região importantíssima. Que se fosse rompida, o Bitcoin poderia ir para a região dos 38, lá ou até mais abaixo, né? Mas nesse momento aqui a situação melhorou consideravelmente, tá? Apesar da gente ainda estar nesse nosso padrão de continuação da baixa. Se a gente consegue romper esse padrão para cima, já seria algo muito positivo. Então eu colocaria, nesse momento, essa resistência na região próxima desse topo, dos 44.000 dólares. Até eu vou colocar no topinho aqui, esses 44.200, como... É, exatamente. É, não, 44.000 dólares. É a região mais importante, tá bom? Acho que esses 44.400 aqui não é tão significativo mais, pois não temos tanta resistência no VPBR. Então se a gente consegue romper aqui esses 44, seria um bom sinal de que o Bitcoin vai ter força para testar as resistências derradeiras, as resistências mais importantes aqui do 4 horas, que poderiam levar a gente a reverter essa tendência de baixa que a gente assumiu e voltar para uma alta, né? Onde vai estar essa zona de resistência? Entre os 46.000 dólares e os 47, na minha visão, tá bom? Aqui vai ser uma zona que não vai ser fácil o Bitcoin ultrapassar, mas pra mim vai ser a grande definição se a gente vai voltar para uma bullrun ou não, beleza? Então, se eu romper os 44, a gente tem meio caminho livre para ir nessa região dos 46.000 dólares e decidir a tendência de mais longo prazo. Olhando aqui, numa hora, né? A gente pode entender que o preço conseguiu romper aquela zona de resistência que a gente estava falando nos vídeos de ontem, né? Entre os 42.000 dólares e os 42.600, 700, né? E, basicamente, nesse momento, essa região já virou um suporte que foi testado, inclusive, hoje, né? Então, agora a gente tem esse suportezinho de curto prazo aqui, que pode dar suporte ao preço, beleza? E a resistência, basicamente, é essa região de topo aqui, próxima dos 44.000 dólares. Tranquilo? Então, atenção, né? Nesse momento aqui, a gente pode ter oportunidades para pensar num long no Bitcoin, né? Já que a gente vai ter esse suporte no curto prazo. Olhando aqui o S&P 500, né? A gente pode ver que ele está subindo um pouquinho hoje e ele subiu um pouco ontem na madrugada, tá? Deixa eu pegar os futuros aqui. Ele ajudou bastante o Bitcoin a dar essa subidinha, né? Por exemplo, quando a gente estava gravando o vídeo, o S&P 500 estava tentando romper o fundo aqui e ele acabou subindo aí na madrugada um pouquinho, cerca de 1%. E o Bitcoin subiu muito mais, ou seja, isso é muito bom para o Bitcoin. Isso é o Bitcoin demonstrando força em relação ao S&P 500. Ainda mais porque, desde lá, a gente teve uma queda aqui que impactou o Bitcoin, sim. O Bitcoin corrigiu ali dos 44 quase para os 42.800, mas ele conseguiu formar uma nova máxima, né? Ou, pelo menos, mínimas superiores ao que estava fazendo. O S&P 500, não. O S&P 500 continuou a queda e já formou uma nova mínima. Então, o que é isso aqui? Isso é o Bitcoin demonstrando força em relação ao S&P, mas a gente nunca pode esquecer dessa nossa correlação. Se a gente continuar uma queda aqui, o Bitcoin deve também continuar caindo. E, na minha visão, é importante que a gente encontre realmente esse suporte entre os 42.800 e os 42.000 dólares. Tranquilo? Agora, vamos continuar aqui falando um pouco sobre o principal fator e principal assunto desse vídeo, que são os indicadores de sentimento que deram um sinal falso ontem, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, primeiramente, sobre o que estava acontecendo neste fundo aqui, quando a gente estava brigando ali nos 41.000 dólares, que era o momento que a gente gravou o vídeo, né? Quando a gente estava nessa região, a gente realmente estava vendo muitas sardinhas comprando, né? O long short rate acima de 2.000, as instituições, inclusive, vendendo um pouco, né? E a primeira constatação que a gente tem aqui é que, sim, os indicadores deram um sinalzinho falso para a gente aqui. Parecia que a gente ia ter mais oportunidades para acumular um pouco mais abaixo e o preço estourou para cima, tá? E o primeiro ponto, né? Que sempre quando esses indicadores dão um sinal falso, já chega aqui 50 comentários falando que a análise de sentimento não funciona. Como se a análise de sentimento previsse o futuro. E não é assim, galera. A gente sempre tenta passar aqui que tudo que a gente faz é probabilidade, né? E se a análise de sentimento desse certo em todos os momentos, era simplesmente criar um robô aqui com long short ratio e rodar ele infinitamente. Mas não é assim que funciona. A análise de sentimento, como todos os indicadores, é probabilidade. E na maioria das vezes, ela acaba acertando, né? Afinal, a gente não pode esquecer quantas vezes a gente conseguiu acumular bem por causa do nosso long short ratio subindo aqui desde os 44 mil dólares, né? Então, eventualmente, a análise de sentimento, ela pode, sim, falhar como é todos os indicadores de análise técnica. E é justamente por isso que a gente sempre tenta confluir a análise técnica com a análise de sentimento para, sim, ter as melhores e maiores probabilidades a nosso favor. Aqui, né, a gente não conseguiu acumular tanto, pois não teve tanta liquidação e o preço acabou estourando para cima. Mas era um short? Galera, eu acho que não. Por quê? Porque, primeiramente, na análise técnica, a gente não conseguiu romper o nosso triângulo. A gente estava de olho para shortar se a gente demonstrasse fraqueza e rompesse essa região dos 40.700. A gente não rompeu. Inclusive, né, a gente nem teve volume aqui para mostrar esse rompimento acontecendo, tá? Então, primeiro ponto. Quando a gente for operar shortando, a gente precisa de confirmações também da análise técnica e a gente não teve, beleza? Outro ponto muito importante é que, à medida que o preço foi subindo, os indicadores de sentimento começaram a confirmar o rompimento para cima. E é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Vamos lá. Quando a gente começa a ver esse nosso pump aqui, a gente começa claramente já a ver os indicadores de sentimento mudando de lado. Olha só o que acontece aqui quando a gente rompe essa região dos 42. O sentimento começa aqui a cair. As pessoas começam a apostar na queda, tá bom? A partir aqui, mais ou menos, esses 42 mil dólares. Não só isso, mas as instituições também começam a entrar. Elas começaram a entrar até um pouco mais cedo aqui, quando a gente rompeu esses 41.500. Ou seja, esses indicadores são muito bons para demonstrar para a gente rompimentos e pontos onde a gente pode ter novas acumulações e distribuições. Mas eles não vão acertar sempre, tá? Nesse momento aqui, eu vejo os indicadores bem melhores do que ontem, tá? A gente claramente aqui tem uma queda desse nosso long short rate para cima de 2, para 1.16, o que é algo positivo, tá? O que já faz a gente olhar para zonas de acumulação justamente ali até esses 42 mil dólares, como se tiver liquidação, a gente pensar num long a favor dessa alta aqui do Bitcoin, pois os indicadores estão confirmando. Tranquilo? Outro ponto importante que a gente pode ver é que o CVD também começou a cair, a partir aqui desse cumprimento dos 41.500 dólares. E nesse momento começou a dar uma subidinha de novo e tal, então o CVD está um pouquinho neutro, tá? Então qual a estratégia nesse momento? Estamos de olho para quedas abaixo desses fundos aqui dos 42.800 dólares com liquidações significativas. Se acontecer essas liquidações significativas, a gente pode ter oportunidade de acumulação. Uma liquidação pelo menos desse tamanho aqui, olha só, cerca de 3 milhões e tal, porque por enquanto liquidou muito pouco, né? Então olham nessas potenciais liquidações e também olham no S&P 500, né? Afinal, se ele continuar essa tendência de baixa, nós podemos ter problemas. Tranquilo? Continuando aqui, indo talvez para o principal fator, né? Por que o preço conseguiu segurar e por que a gente não tinha um short nessa tentativa de rompimento? Porque a gente nunca aposta contra as grandes instituições. Então eu vou ser o cara que vai estar shortando o Bitcoin com esse tanto de baleia aqui embaixo tentando acumular? Não. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma boa probabilidade de elas conseguirem fazer essa acumulação e mandar o preço para cima. Ontem, essas baleias aqui não conseguiram acumular. E faz parte. Por isso a gente também não conseguiu acumular tanto aqui, né? Afinal, a gente sempre espera para o preço testar essas regiões com liquidação para ir sim fazer nossas compras. Dessa vez o preço não testou ali e já foi. Mas é importante a gente sempre lembrar que essas instituições, elas não necessariamente querem acumular. Elas podem estar tentando manipular o mercado para ele não cair mais. E aqui claramente elas conseguiram fazer isso, tá bom? Então lembre-se disso. As oportunidades, elas aparecem, mas nem sempre, né? O preço vai dar compras perfeitas igual a gente teve várias aqui durante a última semana, né? Às vezes o preço vai sair em você e isso faz parte do criptomercado, faz parte de qualquer estratégia aí que trabalha sempre as probabilidades. Beleza? Então nesse momento aqui a gente pode ver que essas instituições conseguiram segurar muita ordem ali até os 38.500 dólares. Seguraram o preço e quando elas começam a colocar aqui em cima, olha só, aqui começa a ter dificuldade para subir, começa a parar, beleza? Então nesse momento o que a gente vê? Bastante instituição entre esses 44.000 dólares e a região dos 44.500 ali. Já em relação a suporte a gente não tem tanta coisa, tá? Tem um pouquinho ali próximo dos 42.000 dólares e depois só nos 41.000 dólares. Então nesse momento eu acho que como o sentimento melhorou, a gente pode sim ficar de olho para potenciais acumulações caso o preço caia e liquide, mas eu não vou me expor tanto ao mercado neste momento, já que a gente está ainda no padrão de continuação da baixa e ainda estamos com essa incerteza aqui ligada ao S&P 500, tá? Então a estratégia nesse momento é olhar para potenciais acumulações nessas retrações para pegar um long no Bitcoin, apostar nessa tendência de alta, mas sem se expor muito a um mercado que está bem incerto aí nos últimos dias. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixe aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões. Um forte abraço e hoje, antes das 9 horas, tem vídeo.